Vamos continuar falando aqui do Acheronte nesse vídeo, improvisado aqui dentro do carro porque eu estou viajando, mas não poderia faltar de falar um pouquinho mais sobre o Acheronte depois de eu trazer a minha review que vocês viram aí anteontem, se vocês não viram ainda, eu vou deixar nos cargos. Então agora eu vou mostrar pra vocês como o Acheronte, ele pode se dar bem no meta atual, caso você se interesse aí pelo personagem. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXXAway, então bora bater papo aí sobre o Acheronte. Agora é mais esplanar sem ser gameplay, mas coisas estratégicas que a gente tem aqui no NXXAway. Por exemplo, o aumento da riqueza do Acheronte. Lembrando que ele ganha passivamente, toda vez que um aliado joga duas vezes, ele ganha cinco até, né, cinco pontos de riqueza, aumentando tanto o seu dano, quanto também aumentando a sua velocidade pra ele jogar em algum momento, primeiro no game, já que ele fica muito rápido mesmo, ele fica sendo uma das unidades mais rápidas do game, com apenas 15 pontos de riqueza, lembrando que ele pode destacar 100, mas ele pode ser o personagem mais rápido do game, com apenas 15, então na luta, então na rodada 2, 3, é muito fácil ele jogar primeiro, desde que você equipe ele com velocidade, claro, né, pra ele ficar com uma velocidade parecida aí com o Occeus e com a Artemis, uma velocidade de base também, tá certo? E se ele passar, então vai só melhorando. Mas como ele é uma unidade DPS, é quase certo que você não vai querer usar a lua nova nele. Então fica ligado nisso aí também. Mas aí com 20, 25 stack, ele deve chegar aí lá na sua top 1 de velocidade na luta também. E outro detalhe, quando ele falecer, ele também vai bufar a sua equipe. E eu também vou mostrar um pouquinho, né, dessa sinergia estrategicamente aqui, já que é um vídeo mais teórico esse, tá? Então quem são os personagens que o Acheronte, ele vai se bufar bem? Então, Tcherun é Artemis, né? Tá enfrentando uma build de tapinha, você tá conseguindo tancar uma build de tapinha, ele vai se bufar muito, vai aumentar bastante o dano. Não nem mais nos testes, lá nos duelos sagrados, ele não tá causando muito dano. É porque é duelos sagrados, o dano é reduzido, o buff também não é grande coisa quando a gente compara lá nos duelos galácticos. Mas eu não tenho expectativa que o dano dele também vai ser quebradíssimo e tal, porque até mesmo ele não é uma unidade focada em apenas dano. Ele também é uma unidade que é suporte, então ele vai favorecer a sua equipe também e aí tem esse balanceamento. Diminuímos um pouco do dano do Acheronte para que ele ofereça mais estratégias também. É mais ou menos o Defteros, né? Que tem lá a estratégia da troca de velocidade e ele vai aumentando o dano dele conforme a luta vai prolongando. É mais ou menos a vibe do Churro, só que o Churro é tudo focado em dano. Então, o Churro divino que eu estou falando agora, tá? Então tem essas peculiaridades no personagem. O Ogseus, ele utiliza o buff quando é a rodada 1 e também quando ele revive. Porque ele joga duas vezes também. O Hypnus, toda vez que ele ativa o plano, então na rodada 1, rodada 4, rodada 7. A Atena é a mesma vibe do Hypnus. A Seraphina, normalmente na rodada 2, ela joga duas vezes. E aí também vai bufar lá uma vez o Acheronte. O Alone, os dois Alone, tanto o Next Dimension quanto o Lost Canvas, também vai ser um bufador do Acheronte. O que que acontece? O Alone Lost Canvas, toda vez que ele ativa o plano, ele joga duas vezes. E o Alone, ele ativa a rodada 1, 3, 5, 7. Ele reativa muito mais rápido que a Atena e o Hypnus. Fazendo com que o Acheronte tenha um buffzinho extra aí contra o Alone Lost Canvas. E o Next Dimension, ele troca de vida. Então, praticamente toda rodada, o Alone Next Dimension vai bufar o Acheronte. Além disso, esses são os SS, né? Ainda temos umas unidades S aí pontual. Destaque para o Milo, que vai bufar demais, embora o Milo não é tão visto assim no Meta. Vira e mexe, ele dá uma oi lá pra gente, né? O Shura também, o Shura dá triplo turno, né? Dá duas, três vezes duplo turno aí, duas ações, né? Para a formação inimiga. Fazem com a Acheronte. Se bufe muito. O Shiryu, na primeira rodada, ativou o escudo. Aria-Chique tá sumido do Meta, mas caso ele apareça, dá três buffs aí também. O Hada, que não tem aí uma boa adesão, ele também, toda rodada, ele joga duas vezes. E o Shum, que parece muito no Meta, esse aqui é o mais, né? Presente aí no Meta, vai dar também essa bonificação para o Acheronte. Então, ele tem uma chance, né? A gente pegando aqui as unidades S, que a gente vê sempre aí Odisseus, Atena, Hipnos, né? Artemis, quando não é banida. E o Shum, M, M, já temos uma boa quantidade para o nosso Acheronte receber esses buffs accionais. A internet tá ótima aqui, tá reconectando aí também. Então, tem que ficar ligado nisso, porque o Acheronte tem aí um certo potencial de aumento de dano, beleza? Além dele, aumentar o dano dele ativamente. Usando aí a sua Skill 1, usando aí a sua Skill 2 também. E passivamente na sua Skill 3, quando ele é atacado pelo inimigo. Então, falando um pouquinho aqui de sinergias e combos, agora estratégico, além dele se autobufar com o inimigo. Temos aqui o Saga Sapuri. Por ele ser um personagem que ataca em área, isso é muito bom. Ele vai potencializar o dano do Saga Sapuri, né? Que ele vai causar com o dano em área do nosso amigo Acheronte. E ainda tem o lance do buff quando o Acheronte falece. Então, personagens que atacam em área, tipo Oneros, Shuro Divino, Thanatos, né? Podemos colocar aqui alguns atacantes, até mesmo Serafino, né? Atacantes em área, no geral, vão ser muito, muito beneficiados quando o seu Acheronte, ele vier a ser derrubado aí na luta, buffando a sua equipe. Lembrando que ele dá buff por duas ações. Então, o buff de 25 camadas, sei lá, que deve acumular talvez na rodada 3, talvez, se o inimigo não tiver muitos múltiplos turnos. Ele vai dar quase o buff do Doku, né? Sem o crítico. Então, é um dano muito, muito interessante que ele acciona. E se tiver o Sack Sapuro ainda, o Sack Sapuro vai se beneficiar com aquele dano accional que a sua formação inteira vai receber. É um buff bem legal. Não é aquela coisa que eu vou montar uma formação com essa estratégia. É uma coisa que vai acontecer de repente e vai ajudar. Vai acontecer uma vez na luta. E se eu tiver ainda DPS vivo ainda, com dano mediano para alto, vai fazer uma grande diferença. Principalmente aqueles DPS que atacam passivamente, igual é o caso do Thanatos, né? É um Shura que a partir da rodada 3 começa a rodada dando um ataque em área também, muitas vezes, quando ele tendo para o turno. Então, o Shura vai se beneficiar com esse prolongamento de buff, né? Que ele vai jogar duas vezes, mas às vezes passivas também. Que ele vai jogar até a sua segunda ação. É muito legal esse buff. Pode ter situações que você pode vencer por causa desse buff aí do Acheronte, tá certo? É muito pontual. O Lune, ele é um personagem que tem uma sinergia muito boa com o personagem que atacam em área, que é o caso do Acheronte. Buffo Acheronte, vai aumentar lá o crítico dele e vai aplicar a queimadura também. Isso é bem legal para depois o Lune começar a dar a chicotada e ter mais queimadura no inimigo. Então, é mais um personagem que tem sinergia aí com o Lune. E um destaque aqui, que é anti-controle. Que é o combinho de Saori mais o Lune. E eu cheguei a testar lá no servidor chinês. E assim, só a Saori, parece que a Serafina ainda continua congelando muito. O campo divino parece que ele está congelando muito. O Acheronte é a mesma coisa do que a Saori. Só que os dois juntos, você vai ficar com mais de 60% de buff aqui. Ele dá 30%, mais 30%. É 60% se os dois estiverem aí no level máximo, né? As suas skills. Fazendo com que toda a sua formação tenha 60%. Eu sei que a Saori teve uma queda aí. Mas você pretende montar uma build de anti-controle. Principalmente Serafina. Você pode tentar aí montar uma build de Saori mais Acheronte. Para a Serafina ficar um pouco mais nula. Aí também na estratégia de congelamento. Até mesmo o Camus Divino com a build de congelamento. Ou a Yakus causando atordoamento. Porque são buffs passivos. Desde que o Acheronte esteja rodando o remo, né? Se ele não estiver rodando o remo, ele não aplica o buff de resistência a controle. E também de aumento de velocidade pontual, né? Uns 20, 30, esqueci agora. Mas é pontual aí o buff do Acheronte. Uma coisa que eu estava refletindo sobre o texto. Que eu falei com ele aí, não está curando. É que talvez ele possa curar uma única vez. Isso aí é paia. Que é assim, quando o inimigo seleciona o Acheronte. Ao invés do barco controlar ele, né? E tacar o barco no inimigo. Ele vai se curar. Não aconteceu isso, né? Na minha replay lá que eu mostrei para vocês. Com a segunda replay, né? Com Yoga Dourado. Mas talvez possa ser bug também. E se ele for desse jeito, ele vai dar uma quedinha aí, né? Eu não gostei não. Porque até mesmo com Yoga Dourado, ele ainda estava lançando o barco nos inimigos, né? O Thanatos lá na replay estava com a moeda. O Thanatos foi desviado, né? Com Yoga Dourado. E mesmo assim, ele tacou o barco lá no Thanatos. Porque eu joguei e parece que ninguém se importa em atacar o Acheronte. Para fazer esse teste aí também, né? Só consegui fazer o teste com Yoga Dourado. A menos que ele não funcione com Yoga Dourado. É fácil com o Acheronte. Ele ainda é uma unidade que... Eu achei razoável. Não achei ele OP. Não achei mais ou menos. Mas é uma unidade que eu gostaria aí de jogar. De fazer um teste. De pegar. Ele é mais interessante. Na minha avaliação, que o Kai é errado. A SD e a Asmita também. Que não são grandes referências também, né? Dicas de passagem. Mas a outra, essa aqui, é bem roubada. Que é o Afrodite. Então, é meio tenso também comparar ele com o Afrodite. Mas ele é um personagem que está interessante. Ele pode receber um buff aí. Até o seu lançamento. Eu acredito que ele possa receber um buff. Ou se ele for corrigido. E curar até quatro vezes por rodada. Ele vai ficar interessante. Se ele curar até uma vez por rodada. Eu acho que ele merece um buff também. Mas vamos ver. Essas aí são algumas das estratégias. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. O aumento de dano. Que o Acheronte pode receber aí. Nesses... Que jogam várias vezes. Fazendo com que ele comece a causar mais dano no inimigo também. E essas sinergias pontuais. De combinhos. Que ele vai ter aí. Que você pode incluir. Com as formações que você montar com o Acheronte. Na mesma build. Beleza? Esse aí foi o que eu pensei até o momento. Sobre... Estratégias interessantes. Do Acheronte. No geral. Ele é só aquele personagem que você incomoda. Gastar dores de energia. Porque ele joga muito passivamente. Desde que ele joga... Gasta, né? Seus dores de energia. Que ele vai ter redução de dano. Que ele vai tacar o barco em alguém. Ou curar. Que até hoje não entendi. O lance dele. Curar todos os dados meus. Ele sempre está com 0% de cura, né? A única coisa que ele faz passivamente. Praticamente. É quando ele falece. Que ele buffa a equipe. E quando o inimigo joga duas vezes. Que ele recebe riqueza. Tirando isso. Praticamente. Ele joga mais ativamente. Você tem que ativar aí. O remo dele. E isso também. É uma coisa chata, né? De ter que separar sempre dois de energia aí. Para o Acheronte. Ele se dá bem aí com buffs. Com o Nune. Dooku Divino também. Ele poderia dar um buff até pontual. Mas não seria aquela coisa uau também. Dá para fazer duplo turno com o Shun MM, né? Ele já ataca o remo três vezes. Ele não fica rodando. Ele já ataca. E depois da sua segunda ação. Aí ele fica rodando o remo. Então se você está com uma luta longa. Dá para passar duplo turno com o Shun também. Para o Acheronte. Que ele vai virar um DPS. Até interessante. Em área também, né? O problema é só as barrinhas do Tanato e Serafino. Nesse quesito. Mas se você tiver um Anono no nosso Canvas. Ou eles não estão na build do inimigo. Ele pode virar um DPS em área aí. Até razoável também. Então ele tem aí os seus brilhos pontuais. Só quero ver realmente mesmo o dano dele. Mas para isso a gente vai ter que esperar ele ser lançado nos Duelos Galácticos. E aí eu vou pegar ele lá no lendário. E trazer as plays para vocês. Caso eu conto com replays. Para a gente avaliar o dano dele. Isso aí. Lá para quarta, quinta, sexta-feira. Até mais lá para o fim de semana. Se eu conseguir encontrar as plays dele. Eu trago para vocês. Para a gente tirar essa dúvida. Se o Acheronte vai ser um personagem danudo ou não. Mas é isso galera. Vou ficando por aqui. Se vocês tem mais alguma diquinha para falar sobre o Acheronte. Deixe aí nos comentários. Se talvez amanhã eu ainda grave vídeo no celular. Falando sobre os spoilers de semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí